Muito bem pessoal, então a gente já testou esse cara aqui no Windows, vamos então agora testar ele no Android, vamos acessar aqui, já botei o cabinho aqui, só vou atualizar aqui, e vamos testar, já detectou, claro que isso aqui, deixa eu executar isso aqui, claro pessoal que toda essa parte aqui do drive, tudo isso aqui já ensinei, esse aqui já é meu sexto curso envolvendo então mobile com Delphi, então já mostrei muito essa parte de configurar o drive, configurar o próprio celular para que ele funcione então aqui, vejo que agora ainda não estou vendo nada a parte aqui de chaves, porque a gente não publicou, não vai publicar nesse primeiro momento lá no Google Play, se até o final do curso a gente publicar lá no Google Play, aí então a gente vai trabalhar com o KeyStore, com a chave, mas isso aí tudo também já ensinei nas aulas anteriores, tá ok? Então vamos testar esse cara aqui dentro do meu, tá aqui então o meu celular aqui com Android, e agora é só a gente aguardar aqui, opa, é só a gente aguardar, caiu aqui a minha, peraí. Agora sim já restabeleceu aqui, então olha só pessoal, vejo que aqui ele carregou aqui, beleza, olha só, então como ficaria aqui no Android, né? Vejo pessoal que ele, como ele levou junto aquele arquivo aqui, o eventos, e como no eventos aqui nós tínhamos já esse cadastro, certo? Então ele já apareceu aqui automaticamente esse camarada. Então o Neri já está aqui nesse cadastro aqui, então por isso ele, a gente não fez nada para editar, a gente não fez nada, então não tem como fazer de frente. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, vamos entrar aqui nesse banco aqui, certo? Veja que ele trouxe o Neri, vamos apagar esse Neri aqui, vamos selecionar um registro aqui, vamos deletar ele, vamos salvar esse camarada, tá ok? Então agora, quando eu enviar de novo esse projeto, vai sem o Neri, então agora sim ele vai zerar, tá ok? Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou sair desse camarada aqui, meu app, certo? Vejo que ele ainda vai estar rodando aqui, então com isso, o que nós vamos fazer? Vamos apagar ele e vamos tentar aqui novamente, ok? Beleza, já está carregando aqui o meu Android, vamos ver aqui, olha só. Veja o pessoal que eu tento rodar ele aqui, olha, e ele dá erro, está vendo? Veja só que ele não está funcionando, tá? Então ele está com algum probleminha que está gerando uma exceção, porque ele simplesmente não está rodando aqui o meu app, certo? Então vamos ver aqui o que pode ser que esteja acontecendo. Pode ser alguma coisa relacionada aqui meus inputs query, tá ok? Então o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fazer um debug aqui para ver se ele vai funcionar, certo? E programação é isso aí mesmo, pessoal. É isso aí, você vai ter que testar, vai ter que ir fazendo as coisas, se não, né? Então vamos lá. Vamos aqui então agora rodar de novo aqui o debug aqui. E agora é só aguardarmos. Vejam que ele finalmente terminou aqui. Nós vamos fazer o seguinte, para que a gente consiga visualizar tudo isso aqui, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu jogar isso aqui para o lado um pouquinho aqui. Tá, vamos voltar esse cara aqui assim. Então vamos lá. Vamos testar ele aqui e vamos para o próximo aqui, a próxima linha aqui. Eu vou trazer mais para cá para que vocês possam estar acompanhando melhor aqui. Vamos lá então. Vejam então que esse listbox aqui, o teste está vazio. Vamos para o próximo então. Veio para cá. Vejam que ele não conseguiu implementar nessa plataforma este camarada aqui, certo? Então não está funcionando o input query desta maneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pesquisada, porque eu ainda não tinha passado por esse problema. E aí vamos tentar resolver então esse problema aqui. Então veja que com o debug ficou bem claro. que ele não conseguiu implementar, ou seja, está bloqueado então aqui essas caixas de diálogo. Então não conseguiu implementar nessa plataforma. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um parar aqui, não tenho o que fazer. E vou pesquisar este erro aqui, porque a gente não é uma bola de cristal para saber tudo. E então depois eu volto aqui para corrigir esse problema. Um abraço, até mais e tchau.